No vídeo de hoje eu vou te dar 8 dicas para renovar o seu ambiente sem gastar muito dinheiro. Vamos lá? Nem sempre a gente tem um orçamento generoso, mas isso não é motivo para a gente não deixar o nosso cantinho com a nossa cara, certo? Eu vou te dar aqui várias ideias que você pode usar aí no seu ambiente sem gastar muito. Vamos lá? A primeira dica é o planejamento. Defina quais os ambientes da casa você quer renovar, defina um orçamento e o que você vai fazer para renovar cada um deles. É muito importante a gente ter esse planejamento prévio para saber quanto a gente pode investir, quanto a gente pode deixar de lado. E vai fazendo um por vez. Eu sei que a ansiedade bate, a gente quer deixar a casa toda linda, incrível, todo ao mesmo tempo. Mas vai fazendo um cantinho por vez que dessa forma você vai conseguir se organizar financeiramente e fazer esse planejamento correto. A segunda dica é a pintura criativa. Eu já falei inúmeras vezes o quanto a tinta, o quanto uma pintura pode renovar o ambiente, dar uma cara nova para ele. E é uma forma super simples e barata de renovar o teu espaço. Então você pode definir uma parede e pintar ela com uma cor só. Você pode utilizar um tom bem vibrante que já vai dar uma cara nova para o teu espaço. Ou até mesmo pintar todo o teu espaço. A pintura tem o poder de transformar completamente o espaço. Então você pode escolher uma parede de destaque e dar destaque para o teu espaço com uma pintura diferenciada ali. Ou existem outras formas que você pode fazer. Você pode fazer uma pintura geométrica, uma pintura caixa. Pode fazer uma pintura orgânica que está super em alta e já vai dar uma super renovada no teu ambiente. Então invista em pinturas, usa a criatividade e você mesmo consegue fazer, colocar a mão na massa e dar uma cara nova para o teu espaço. Outra dica para quem quer renovar o espaço e colocar a mão na massa é apostar nos DIYs. Existem vários DIYs que a gente pode fazer na nossa casa, independente se é um quarto, se é uma sala. Você pode investir em móveis de antiquários ou de mercado de pulgas que você compra bem baratinho e renova ele completamente. Existem várias opções que a gente encontra na internet para dar uma cara nova para esses móveis. Você pode trabalhar com papel contact, pode apenas mudar o puxador que já vai dar uma cara nova para esse móvel. Você pode inclusive ver se alguém da tua família aí está doando alguma coisa, de repente está doando algum móvel que você consegue utilizar no teu espaço, fazer um DIY e utilizar no teu espaço. E o DIY não fica só restrito aos móveis, existem inúmeros DIYs que a gente consegue fazer para renovar o nosso cantinho. A terceira dica é aproveitar o que você já tem. Então antes de sair comprando qualquer coisa, vai e volta para aquele planejamento, vê o que você já tem em casa que pode ser usado no teu novo espaço. Então não precisa sair comprando móveis novos, aproveita o que você já tem, faz um DIY de repente. E muitas vezes só trocando os móveis de lugar, reorganizando, a gente consegue já dar uma cara nova para o nosso espaço, né? Então abusa da criatividade, procura aí coisas que você já tem na tua casa, que de repente está aí sem uso e dá um novo uso, um novo ressignificado para essa peça. Outra forma super fácil de renovar o teu espaço é utilizar papéis de parede ou adesivos. Também já falei inúmeras vezes aqui o quanto eles são práticos e o quanto a gente consegue a gente mesmo colocar e aplicar. Claro, com um pouquinho ali mais de cuidado para renovar o teu ambiente. Então abusa de papel de parede, adesivos que vai ficar super bacana no teu ambiente. E existem inúmeras variedades e você não precisa ficar restrito apenas às paredes. Os adesivos ou papéis de parede também podem ser aplicados em móveis, pode ser aplicado em decorações e aí você consegue dar uma cara totalmente diferente para o teu espaço apenas utilizando papéis de parede ou adesivos. Fica muito bonito e com certeza vai dar um charme super especial para o teu espaço. Gente, estão gostando do vídeo? Então antes de continuar, se inscreve no canal e dá o seu joinha nesse vídeo aqui. Um outro toque que pode fazer bastante diferença no teu espaço é a iluminação. E nem sempre a gente consegue mudar muito do que já tem dos pontos que já existem, né? Então hoje nessa hora a gente pode usar a criatividade. Você pode, por exemplo, investir em luminárias, abajurs, pode utilizar aqueles trilhos iluminados também que ficam super bonito. Pode usar um abajur de pé, um abajur de bancada, pode utilizar varais de luz que também ficam bem criativo. A iluminação ela dá um toque diferenciado e você consegue criar cenários diferentes dentro do teu espaço. Fica super bonito e é uma forma super baratinha de dar uma cara nova para o teu ambiente. Outra forma de dar uma cara nova para o teu ambiente é a arte nas paredes. Não subestime uma parede vazia. Chega de parede vazia. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso com várias ideias que a gente pode fazer nas paredes, né? Várias coisas que a gente pode usar. Então não subestime. Você pode pendurar obras de arte, quadro, pôsteres que tenham a ver com a sua personalidade, com a personalidade de quem vai usar aquele espaço que já vai dar uma cara totalmente nova. E a gente não precisa gastar muito para isso. Você pode imprimir pôsteres, você pode comprar, existem uns quadros que são mais acessíveis e a gente pode estar comprando também para decorar o nosso espaço. Eu vou deixar o vídeo aqui onde eu dou várias sugestões naquele vídeo sobre... Chega de paredes vazias! Onde eu dou várias sugestões e vocês com certeza vão achar alguma aí que agrada a vocês, certo? Então não subestime paredes vazias. Trabalhe a decoração nela que vai ficar super incrível. E para finalizar, a oitava dica que eu tenho para dar aqui para vocês é utilizar plantas. As plantas têm o poder de reviver o ambiente, de trazer mais vida para o nosso espaço. Então sempre utilize plantas, de preferência as plantas naturais. Dependendo do teu espaço, se bate pouca luz, se bate muita luz, vão ser modelinhos de plantas específicos que você pode usar. Mas sempre decorar com plantas que a planta vai trazer mais vida para o teu espaço e vai deixar o teu ambiente muito mais bonito. Eu espero que essas ideias tenham te ajudado a ir a transformar o seu ambiente. E lembrando que para ter uma decoração bacana é basta ter muita criatividade. Então procure várias inspirações que você com certeza vai conseguir deixar o seu cantinho muito bonito, mesmo gastando pouco. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha e me seguir para mais dicas de decoração. Vou ficando por aqui e até a próxima! E até a próxima!